Bom gente, nós estamos aqui no Caim Gastrobar, onde logo mais vai rolar um super show de quem? Corrobós, na companhia de Manoel Gomes. E eu quero mostrar pra vocês a animação dessa galera bonita que tá aqui. Vamos lá, gente! Gente, agora eu tô aqui no Caim Gastrobar, no meio do povão, pra saber a animação do pessoal, a expectativa pro grande show que vai acontecer aqui. Fala aí, mulher! Animadíssima! E aí? Eu tô te crer, muito massa, amor! Quem que você tá doido pra ver? Mano, eu só quero ver o Manoel Gomes, porra, na moral. Tá vindo, tá vindo! Já tirou o bolo, já tirou o bolo! Mas aí, vocês também, vocês tão querendo ver quem? Não esquece de falar com o homem, velho, só que ele não está na hora. Não quer, fala aí, fala aí! Manoel Gomes! Não é aquele canto, tá aí! Olha, se você não me ama, então não me ligue, não fique me batendo queijo! É a música que tá na boca do povo! Agora vem, vem! E aí, mulher! E aí? Animada? Bastante! Qual a sua expectativa pro show que já sim vai acontecer? Bem grande! Tô aqui na frente, né? Vou apertar! Qual é a principal estrela que você quer ver aqui no show hoje? Olha a minha voz! Olha a voz do queridinho dela! Com certeza! Manda um beijo aí pra ele, vai aí! Um beijo pro Manoel Gomes! Ah, um beijo! E aí, fala aí, fala aí! Como é que tá a expectativa pro show? Tá muito, muito forte! Muito forte! Por que que vocês estão doidos pra ver? Estamos aqui desde as 7 horas que esperaram! Desde que horas? 7 horas! Desde as 7 horas! É bom, né? Quem que vocês querem ver acima de tudo hoje? Um beijo! Um beijo! Caneta azul! Caneta azul! O queridinho dela! Canta a musiquinha pra nós, vai! Olha, se você não me ama, então eu não me ligue! Não tem que me fazer do queixa! É isso aí, gente! É a música que tá na boca do fogo! O pessoal... Peraí, vem, 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 vem! É o quê? É o quê? Demais! Ó, aqui, ó! Tem cartaz, tem cartaz! Fala aí, vamos! Manoel! Manoel! Papá! Eu te amo! Manoel! Eu te amo! Manoel! Eu te amo! Manoel! Eu te amo! É pra ver! A animação do povo, tá vendo? Manoel Lopes é incrível! Alegria! E é o tarismo, né? As pessoas contagiam demais, demais! E aí? E aí? Fala aí! Fala aí, cadê o Manoel? Manoel, cadê você? Manoel, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! Manoel! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver! É isso aí, gente! A alegria do pessoal aqui no Carrega Sobrava, Manoel Lopes, é contagiante! Marcela! Marcela! Marcelo! Marcela! Levante a mãozinha na palma da mão! É o bonde do tigrão! Então, Marcela! Marcela! Marcelo! Marcela! Levante a mãozinha na palma da mão! É o bonde do tigrão! Tá bom, beleza! Beleza, beleza! Agora eu quero saber, qual é o real motivo de vocês vindo aqui? Manoel Gomes! Manoel Gomes! Ele é demais! Demais! Ele é tudo de bom! Demais! Tudo de bom! Manoel Gomes é lindo demais! A gente ama o Manoel Gomes! Manoel Gomes é lindo! Ela fala demais de novo! Demais! Ele é demais! Demais! E aí, vamos lá! Em homenagem a ele! Segura essa canetinha azul! Eu também quero segurar a minha palma aí! Vamos lá cantar a música dele? Vamos lá! Vamos aí! Olha! Se você não me ama! Então não me ligue! Não fique me fazendo queixa! Não faça com todos os outros que eu tenho medo! Que a minha vida é sofrendo! Por causa de um homem é bandida! Se eu tenho noite de eu querer beber veneno! Mas é só... Mas é só a música, pessoal! Manoel Gomes jamais tomaria veneno! Ele bebe o quê? Ele bebe coca-cola! É água de coco! É água de coco! Água de coco é boa demais! E a música do Caneta Azul, como é que é? Caneta Azul! Azul Caneta! Caneta Azul está marcada com a minha letra! Gente, peraí! Então quer dizer que você gostou do meu canetão? O seu canetão grandão? Ah, ele gostou do canetão grandão! É tudo seu? É tudo meu! Não, não! Ah, que a tita nunca acaba! Nunca acaba? Meu Deus! Cabecinho preto seu! Repara, Bici! Precidência! Eu vou me soltar a corte! Ai, ele vai ficar friquita! Ai, Bici! Ai, preto! Ai, caneta azul! Azul Caneta! Vagabunda! Vagabunda e vagabunda ela é! Mas é a música, né? Ela é não! É a música! É a música! A música tá, rapaziada! Canta a música ainda, que você sabe aí do Caneta Azul! Canta aí pra nós! Olha, se você não me ama, então não me lide, não fique falando queixa! Lá ele! Lá ele! A música tá, pode ligar! Pode ligar! Pode, pode! Para, 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 para tudo, gente! Notícia quentinha agora! Eu acho que eu acabei de descobrir o filho do Emanuel Gomes por aqui! Quer ver? Vem cá, vem cá comigo! E aí? Oi! Dizem que você fala muito bem sobre o Emanuel Gomes! Qual é o seu nome? Só dizem mesmo! É o Wilson! É o Will! 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 Will, fiquei sabendo que você imita muito bem o Emanuel Gomes! E nós, aqui da TV em torno, queremos ver sua performance, claro! É... Então, qual fala? Você quer que eu diga? É bonito demais, Emanuel! Amanhã eu vou tirar o leite dele, porque eu sou bom de leite! Pode começar com a música que ele tá mais tentando agora! A do... Olha! Isso! Calma aí! Olha, se você... Calma! Se tu me mostrar pra aquele vídeo, eu vou te quebrar a palma! Dois! Três! Deu! Deu pro longe! Deu! Olha, se você não me ama, então não me ligue! Não fique me fazendo queixa! Não faça como as outras já têm feito! Não faça como as outras já têm feito! Não faça como as outras já têm feito! Minha vida é sofrendo! Não faça como as outras já têm feito! Nossa, você até emociona aqui! Eu tô muito feliz! Cara, eu tô bem! Tá aqui é um momento especial da minha vida! Canta, caneta azul, canta! Canta, caneta azul, canta! Caneta azul, azul caneta! Caneta azul tá marcada com a minha letra! Boa noite pessoal! Aqui tô aqui com o caneta azul! E boa noite pra você! E eu tô aqui muito feliz! Sensacional, gente! Então, realmente... Inclusive, o Manoel Gomes é do Maranhão, né? Meu povo do dia é do Maranhão! Beijões pro povo do Maranhão! Eu aproveitei e mando um beijão pro Manoel Gomes, claro! Ah, pro Manoel Gomes também foi o meu hino, né? Eu também sou idol dele! Você tá vendo aí? Tá vendo? Um é fã do outro, claro! A gente tem que ser assim, pô! Não, claro! Ah, por favor! O quê? Dá uma dançadinha com a caneta azul pra nós! Caneta azul! Abraça a caneta! Eu não sei dançar! Eu sou uma pessoa mais dura! Abraça a caneta, me abraça também! Caneta azul, vai lá! Caneta azul! Azul caneta! Meu Deus! Tá marcado a caneta! É, vai ficar marcado nisso aí também! É essa tristeza! Caralho! Viralizou meu chapa! Viralizou meu chapa! É não! Deu! Galopa! 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 Gente, agora eu estou aqui com ele! O grande ícone da internet! Manoel Gomes! Manoel Gomes, eu preciso te contar, antes de mais nada, que lá fora tem uma galera que tá vibrando com a sua chegada aqui! Tem pessoas que estão falando que te amam, que te consideram como pai! É um carinho enorme! Tem um cartaz gigante ali pra você! E eu queria saber, como é que você recebe esse carinho todinho do pessoal aqui de Aguas Lindas? Eu recebo com todo carinho, com todo amor e carinho! Eu amo demais o pessoal de Brasília! Da Maria da Barlinda! Adoro demais! Onde eu passo, o pessoal sempre me abraça com todo carinho! Eu me sinto feliz bastante! Que maravilha! Gente, o que tá acontecendo lá fora é uma coisa sem noção! Tem criança, adolescente, tem pessoas de todas as idades ansiosas pra sua presença! Então eu quero que você receba um abraço, todo carinho de Aguas Lindas! Ontem eu tive uma surpresa pra você que foi aquela canetona, você lembra? E agora hoje eu preciso te contar que eu tenho uma outra surpresa pra você! E o que é? Eu achei seu filho! Achou? Achei um filho! Hoje nós não sabíamos se já tinha um filho! Você tem um filho perdido aqui em Aguas Lindas, você sabia disso? Não, até hoje eu não sabia não, né? Pois agora eu vou convidar ele pra te conhecer, que é o sonho dele, tá? Pra conhecer o pai, né? Pra conhecer o pai, claro! Vou estragar agora logo! E fala igualzinho a você, com essa vozinha monça, essa coisinha linda! Então agora você vai conhecer ele! Tá preparado? Tô preparado na hora, né? Então vem, filho do meu nome, vem! Olha, se você não me ama, então não ligue! Não fique fazendo queixa! Não faça como eu esteja te vendo, que a minha vida é sofrendo! Por causa de uma mulher bandida já ter vindo onde eu quero! E aí, o que você acha? Rapaz, bom demais! Meu filho é maior do que eu, né? Não, cara! Eu não consigo chegar aos seus pés, meu irmão! Você é o cara! Você, cara! Meu sonho tá aqui! Agora que eu tô aqui com você, cara! Eu tô realizando! Meus amigos não podem vir, mas eu vim aqui por eles, entendeu? Agradeço muito você ter vindo! E se você dizer que meu pai, vou dar um abraço aos seus amigos! Que gosta de Manel Gomes, que eu adoro o pessoal, que gosta de mim! Eu sou uma pessoa que tem um coração de mãe! Abraço todo mundo! Manoel, eu preciso falar pra você o seguinte! Quando eu encontrei ele lá fora, ele tava tremendo, suando já! Pensando na possibilidade de conseguir tirar uma foto com você! Daí surgiu essa ideia, ele falou assim, não, eu sou filho dele! Ele falou assim, eu sou filho dele! Eu falei assim, o filho merece, não merece? Merece sim! Agora eu vou levar meu filho pra balsa, né? Vou deixar aqui só assim! Olha aí, tá vendo? Você já vai? Tá vendo? Acabei de ver o meu pai pela primeira vez, eu nunca... Eu estou muito feliz! Agora eu vou até passar por aqui pro outro lado, vocês ficarem mais pertinho! Aquele encontro de pai e filho, não é isso? E agora eu tenho que pedir pra vocês cantar Caneta Azul! Ah! Juntos? Sim! Vocês juntos, vai! Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul está marcada com a minha letra! Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul está marcada com a minha letra! Tá de parabéns! Tá de parabéns! E aí, o filho tá aprovado ou não tá? Tá aprovado, a gente vai pra balsa agora, né? Ela já tá com a passagem pra balsa, seu sonho está realizado, conta pra nós agora a emoção que você tá sentindo nesse momento de ver o seu ídolo aqui! Ah! De todos esses momentos que eu pude encontrar qualquer pessoa na minha vida, eu escolhi estar aqui, que é pra poder ver o Manuel Pony! Porque, cara, um meme desse aqui, não só um meme, uma arte, um cantor, uma celebridade, um cara incrível! E agora a gente vai querer, lógico, um abraço de pai e filho, não é verdade? É verdade? Um abraço delicioso! E é isso aí, gente! Logo mais, aqui no Caim Gastrobar, Manuel Gomes, fazendo todo o carinho, trazendo todo o carinho, todos os carismos dele, todo o sucesso aqui no Caim Gastrobar, não é isso aí? É isso mesmo! Eu poderia mandar um abraço pra todo Maranhão, inclusive, Manuel Gomes! Você é do Maranhão, não é? Eu sou do Maranhão! Minha família todinha é do Maranhão! Ah! Então pode puxar aí na certidão que realmente tem parentesco! É pai e filha aqui! É pai e filha! É isso aí, gente! Muito obrigado! Obrigado a todos vocês aí! Um abraço a todos vocês aqui do Maranhão e de Brasília! Manoel Gomes! Ah, no pessoal de Brasília! Que é quase minha terra! Minha casa, quer dizer! Tenho dois irmãos que moram aqui em Brasília! Maravilha! E é isso aí, gente! Manuel Gomes, famoso Caneta Azul, aqui no Caim Gastrobar! Maravilha! Maravilha! Maravilha amém! Maravilha! E a Maranhão de Goiás! Maravilha Amigo! meus amigos, vocês e meus fãs, obrigado de coração, eu vim direto de Balsa Maranhão, pra fazer essa alegria pra vocês todos hoje, aqui, e hoje tem uma banda, corra boi, eu me estou explorando no Brasil inteiro! A caneta azul... A caneta, beneta a luz, pra para lá com a perna.. A caneta azul... A caneta azul... A caneta azul... A caneta azul.. A caneta azul, pra para lá com a paul, a na 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 naet.. Onde? Ode... Amém. 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 Conta aí pra mim o que você achou de hoje, Caim. Na verdade eu fiquei muito emocionado porque eu queria muito conhecer o Manuel Gomes. Eu já conheci o Corro Boys, né? Mas o Manuel Gomes foi sensacional. Cara, ele tem um carisma diferente, é uma pessoa maravilhosa, não é isso? Na hora que ele fala assim, é bom demais e obrigado meus amigos de Águas Lindas. Aí eu fiquei fraco. É, ele ficou fraquinho, gente! Gente, pera aí, eu percebi que você imita bem ele. Tem como cantar uma musiquinha dele pra nós? Eu nunca esqueci aquela moleque, eu amei naquele tempo. O nome dela é Maura, o moleque machucou meu coração. Que maravilha, você canta muito bem, parabéns, parabéns. É a primeira vez que você tá aqui no Caim ou você já tem costume de vir aqui? Não, é a segunda vez, eu moro em Taguatinha, então é muito longe. Ai, temos uma pessoa do DF aqui, gente, que tá continuando. Ó, a Quase Deus tá podendo. Muito obrigada pela entrevista, tá? Sem mito, mano, é muito bem. Agora canta a Caneta Azul pra nós, pra finalizar a matéria aqui, por favor. Caneta Azul, Azul Caneta, Caneta Azul, tá marcada com mais letra. É bom demais e a galera de águas lindas. Ai, eu arrasou, gente. Bom, gente, é nesse clima que nós vamos encerrando a nossa matéria por hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas antes de encerrar eu gostaria de agradecer, lógico, Dora Fashion, que hoje me vestiu com esse molde lindo e maravilhoso, que me deixou super confortável hoje. E pra você que quer se vestir bem, pra qualquer balada, pra qualquer evento, procure, lógico, a loja da Dora Fashion. Nós vamos deixar o arroba dela aqui. E antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar essa maquiagem, gente. Gente, foi o Damião que fez. Nós também vamos deixar o arroba dele aqui. E olha, eu já dancei, já pulei, já tô no final da festa. E olha como é que tá essa maquiagem. Lembrando que ele atende a domicílio, tá? Então, se você quiser a maquiagem pra qualquer evento, chama o Damião. Nós vamos deixar o arroba dele aqui. Chama ele no Instagram, que é sucesso. Veja bem, gente. Olha como é que ainda tá essa pele. Maravilhosa. E eu espero que vocês tenham curtido. Hoje foi o Robózio Caneta Azul. Azul Caneta. Teve muita doação. Muita brincadeira. Foi top demais. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Valeu!